Junho e julho são meses aguardados pelas quermesses e festas juninas e julinas que acontecem por todo o país. E em Santa Bárbara do Oeste não poderia ser diferente. A paróquia São Judas Apóstolo realiza entre os dias 5 e 7 de julho o já tradicional Arraiá São Judas. É a nossa principal festa do ano, né? A gente fecha toda a rua lateral da igreja, né? Com tendas, palco, tudo mais, as barracas tradicionais de quermesse, como os ibebes. É muito lindo porque é uma preservação das nossas raízes, da nossa cultura, né? Também. Que são os santos São João, Santo Antônio, São Pedro, né? E que é uma festividade católica, sim, é nossa. E nós devemos, com certeza, valorizar, não é? E estar a cada ano, todos os anos, né? Nesta época, sim, fazendo as nossas quermesses, quadrilhas, acendendo fogueiras, não é? Que é uma tradição nossa, católica, sim. E é tudo muito lindo porque a gente envolve todas as salas de catequese, pais e crianças, né? Tem até quadrilha que o pai dança com o filho ou com a filha. O padre Ademilson, responsável pela paróquia, explica que neste ano a programação é especial. Atrações muito boas, por exemplo, sexta-feira vem Iago Rocha e Samba Daninha, né? Muito conhecidos. Também no sábado vem o Trio Virgulino e vem a Isa Siqueira. E no domingo, o nosso show tradicional, o show de prêmios, né? Com prêmios de R$ 500 a R$ 3 mil. A festa acontecerá na Avenida Orlando Geisel, que passa ao lado da Igreja de São Judas Apóstolo e que estará fechada para o evento. Quem passar por lá, além das apresentações e do show de prêmios, também vai encontrar barracas de comida típica. Olha, começa às sete horas e o som para às onze horas. Mas continua os comes e bebes. Aqui a gente fica até o último pastel de vento, né? Se não tiver nada para colocar dentro do pastel, a gente coloca um vento abençoado, come o pastel, mas continua ali conosco participando. Todo o dinheiro arrecadado com a festa será direcionado para as obras em andamento da paróquia. A igreja está sempre ou em reforma ou em construção. Nós já reformamos a matriz, pintamos, construímos o muro lateral. Nossa Senhora de Fátima também reformamos inteiramente, né? E temos o nosso principal salão de festa, é lá, na Nossa Senhora de Fátima, que fica em frente à casa da criança. E também no Jardim Batagim, estamos agora com reforma lá na Capela Sagrada, a família do Jardim Batagim. E também futuramente, acredito que para o ano que vem, São Joaquim vai ganhar uma construção, né? Vamos terminar uma construção que está lá e a Baol também talvez comecemos alguma coisa. A São Judas Apóstolo fica no bairro 31 de Março e, por meio de suas pastorais, está à frente de diversas ações para a população que mora em toda a região norte de Santa Bárbara. Trabalho social, nós temos em torno de 30 famílias atendidas pela pastoral social, com cestas básicas, né? Também marmitexto e feijão gordo que as nossas amigas fazem, né? Os nossos agentes fazem. Também temos atendido em torno a mais de 100 crianças, na pesagem e assistência, na pastoral da criança. Também a pastoral da saúde atende a 30, 40 pessoas em estado que estão doentes, né? Com dificuldade, muitas vezes motora, estão acamadas, né? Com fralda geriátrica, empréstimo de cadeira de rodas, muletas e tudo mais. O padre diz ainda que os interessados em adquirir a cartela para concorrer ao show de prêmios, podem procurar a secretaria da igreja. Serão cinco rodadas, com sorteios de valores que vão de 500 a 3 mil reais. Por apenas 15 reais, você concorre a 8 mil reais em prêmios, fora os extras também, que são cinco cartelas concorrendo a 250. Lembrando que a igreja São Judas Apóstolo fica na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, número 57, lá no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. A festa acontece na rua Paralela, a Orlando Geisel, ao lado do Parque Taene. Venha você também para o Arraial de São Judas Apóstolo, no bairro 31 de Março, aqui de Santa Bárbara do Oeste. 5, 6 e 7 de julho. Você e sua família são nossos convidados. Renato Pereira, para a TV Todo Dia.